Pessoal, já estou com a minha convidada no dia de hoje, ela tem passagem livre pelo programa, sempre que precisa, porque sempre que a Valdete Esperandio Cruz passa pelo programa, porque ela vem trazer algo muito interessante, sempre novidades e claro, sempre envolvida com o Rotary, né? Então hoje nós estamos recebendo a Valdete Esperandio Cruz, ela é do Rotary Clube Humarama Catedral e nós vamos falar sobre o nosso show de prêmios, que é arrecadar dinheiro aí para o nosso banco de leite humano, que é o tudo de bom, é o que nós queremos e desejamos e vamos conseguir em nome de Jesus, né? E vai dar tudo certo. E ela é coordenadora do projeto, né? Do banco de leite humano do Rotary Humarama Catedral, sempre muito envolvida. Essa mulher já teve tantos projetos que eu já registrei, tem um que eu não esqueço, que é a brinquedoteca lá do Hospital Norospar, para as crianças, porque tem a ara lá das mãezinhas, das gestantes, né? Os bebezinhos vão nascendo, as criancinhas pequenininhas internadas e tinha que ter um lugarzinho para elas brincar, para dar um respiro para as mães também, porque é cansativo e quem tem filho pequeno sabe o quanto que é cansativo. Mas ficou tão lindo aquele cantinho, não era assim um espaço grande, né? Era um espaço pequeno, mas muito bem organizado. Então, até nós vamos falar um pouquinho desse projeto também, que foi muito lindo, e muitos outros do Rotary Catedral. Tudo bem, amiga? Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo bem. A Valdete Esperandio Cruz, que o paizinho dela faleceu, agora esses dias, né? Passou por um momento bastante difícil, mas eu consegui trazer ela para o programa para a gente falar sobre os projetos. Pois então, muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez de estar aqui com vocês, poder falar para as pessoas que são fiéis ao seu programa, que estão sempre com a gente, né? E as pessoas, assim, é tão gostoso porque as pessoas dizem, ah, eu te vi no programa da Tamires, que legal, que bacana, estava muito bom, você levou bastante informação, que jóia, gosto muito. Isso, para mim, também é muito gratificante, né, Tamires? Para nós, sim. De saber que quando a gente vem, realmente a gente tem um retorno daquilo que a gente vem trazer para o seu público, né? Isso é verdade. E a gente sempre diz assim, enquanto Rotariano, nós estamos sempre tentando dar um pouco de nós sem pensarmos em nós. Então, hoje, é dessa forma que eu me coloco aqui, tá? Pensando um pouco mais na nossa comunidade, nas necessidades que a nossa sociedade vive, nesses momentos difíceis de pandemia. Então, deixando de pensar um pouco na minha dor e na dor que minha família vive nesse momento. E pensar um pouco também nos outros, porque quando a gente transforma essa dor em amor e em trabalho ao próximo, a gente percebe que essa dor, ela é amenizada, né? E, assim, aqui a gente está de passagem. O que a gente tiver de bom para fazer pelo outro, a gente precisa fazer aqui e agora. Então, hoje, eu vim para a gente fazer todo esse aporte, novamente, em relação ao projeto de instalação do Banco de Leite Humano. A grande importância desse projeto, não só para o Muarama, como para toda a região da 12ª Regional de Saúde, que são 21 municípios. Nós sabemos que a nossa maternidade regional, ela é uma grande referência, inclusive, para outros municípios de outras regionais, outros estados. E eu sempre digo que tem um alcance tão grande que até outro país, né? Que o Paraguai está tão pertinho. E, diante de algumas necessidades que eles não possuem lá, quando eles precisam disso, eles sabem que nós aqui temos um hospital, uma maternidade, que é referência para médio e alto risco. E com grande competência, fazendo isso com uma grande competência. Então, para nós, enquanto rótere, enquanto clube de serviço, é uma grande honra poder trazer esse projeto para dentro da maternidade. Fazer a instalação do Banco de Leite Humano, para nós, será de uma significância muito grande. Em 2019, quando nós iniciamos o projeto, nós tivemos naquele ano, nós perdemos naquele ano, mais de 70 bebês menores de um ano. Nossa, eu lembro. Então, assim, foi um indicador de mortalidade muito triste de ser trabalhado. Ah, Valau, então quer dizer que porque não tinha o leite humano e 70 bebês morreram? Não, não é só por isso. Mas a gente sabe, e a gente conhece, é cientificamente comprovado que o leite humano salva vidas. Com certeza. Então, assim, todo bebê que tiver a oportunidade, mesmo que ele esteja extremamente fragilizado, que ele esteja extremamente adoecido, que ele esteja lá na UTI neonatal, mas se ele tiver a oportunidade de receber o leite humano, seja da mãezinha dele, ou seja, de uma doadora, as possibilidades dele sobreviver, elas são infinitamente maiores. As amas de leite. Então, assim, para nós, não tem preço instalar o banco de leite humano quando a gente fala de vidas. Ele tem um custo, claro, um custo financeiro, né? E é isso que nos motiva a realizar a ação solidária, Tamiris. Val, eu já fiz várias matérias na UTI neonatal. Aqueles prematuros de seis meses. Você é apaixonada por essa área, eu sei. Eu sou, sou. Você falou tudo. Sou apaixonada. E eu fiz matérias, muitas matérias dentro da UTI neonatal. Quem entra lá tem que estar bem preparada, né? Muito. A mulher que entra lá tem que estar bem preparada. Porque, deixa você ver agulha nos pezinhos, pescoço, nos bracinhos, tão miudinho, tão, né? Tão frágil. Muito frágil. Gente, olha, quando eu entrei uma vez, a primeira criança que eu vi foi, acho que, de seis meses. Meu Deus. Aquilo está até hoje na minha cabeça, assim, na minha memória, o meu consciente e subconsciente e tudo. Está em mim essa imagem. E eu fiquei dentro da UTI neonatal com o doutor Luiz, que é pediatra, né? Doutor Luiz França, é isso. Doutor Luiz França. Um abraço para o senhor, que Deus abençoe. Então, eu fiz muitas matérias lá com ele. Então, isso marca a gente. E precisamos. E é por isso que a Val está aqui, porque nós temos que esse show de prêmios tem que, essas cartelas, tem que dar um resultado. Tem que dar resultado, porque nós precisamos construir tudo isso, né? Agora, esses equipamentos, Val, você tem ideia quanto que custa? Quanto que pode engastar com tudo isso? Na realidade, temos. Não só temos o quanto eles custam. Projeto prontinho e tudo. Como assim, eu estou diretamente envolvida. Sim, você é a coordenadora. Com os orçamentos, né? Com a atualização dessas cotações, né? Até na semana passada, nós fizemos uma nova atualização. Porque quando a gente iniciou o projeto lá, ainda em outubro de 2018. Que é um sonho dela. Quando nós começamos a escrever esse projeto, fazer todas as pesquisas. Porque um projeto de subsídio global, dentro de um rótere, ele não se dá assim muito rapidamente. Então, nós ainda tivemos a honra e a gratificação de conseguir esse projeto muito rapidamente. Nós tivemos muita gente trabalhando junto conosco. Muitos companheiros de rótere do Distrito 4630, de outros distritos fora do Brasil, da Fundação Rotária. Então, assim, muitas pessoas envolvidas com esse projeto nos apoiando, nos ensinando o caminho das pedras. Mas lá em 2019, quando a gente fechou o orçamento para a gente começar realmente a trabalhar a busca de recursos. E esses projetos são todos trabalhados em dólar. Então, os valores desses equipamentos, eles são precificados em dólar. Então, naquela época, nós já precisávamos de quase 50 mil dólares. E isso não se modifica muito. Apesar de ter passado já dois anos, se for 2019, depois 2020, 2021, nós já estamos aqui com dois anos praticamente fechados de um orçamento inicial que foi lá em 2019. E o dólar, cinco e pouco. Nós iniciamos com um dólar a 4,23. Se eu não me engano, 4,23. E hoje nós temos um dólar a quase 6 reais o dólar. Então, para você ter uma noção do quanto que esse orçamento em real teve de acréscimo. Então, hoje nós estamos aí batalhando em cima desses 47 mil dólares. Nós temos todo um aporte financeiro já garantido, mas o que nós temos por conta da alta do dólar, nós teremos que buscar através da ação solidária. por isso o bingo eletrônico, por isso esse evento que a gente chama de evento dentro do rótere, porque a gente tem tantos outros eventos que a gente faz e que subsidiam os nossos projetos financeiramente e que não foram possíveis de serem realizados nem em 2020 e nem os serão, pelo menos por enquanto, em 2021. Então, isso fez com que a gente não tivesse em caixa o recurso que a gente precisaria para o suporte nesse retorno do projeto autorizado pelo Rótere Internacional e a Fundação Rotária. Agora o dinheiro, o din-din, tem que vir disso? Isso, é a nossa grande esperança, a nossa grande motivação. Não tem uma ajuda de fora. Não, o que tinha que vir já veio, né? Quem tinha que colaborar já colaborou, já entrou, o dinheiro já está no banco, já está na conta, né? Já está na conta. Com esse recurso que a gente já tem, a gente já vai começar a fazer a aquisição dos equipamentos, porque quanto mais rápido a gente comprar com o dólar mais baixo, mais a gente vai conseguir... A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vai conseguir comprar, porque a gente não sabe para quando, quanto vai subir, né? Então, quanto mais rápido a gente adquirir, a gente vai estar fazendo compras com melhor qualidade, em termos financeiros. Então, com o que a gente tem, a gente já vai iniciar a compra dos equipamentos. Essa semana ainda, nós iniciaremos a aquisição de parte dos equipamentos que forem possíveis de adquirir com o recurso que já está disponível. Como o Bingo, ele tem a 21 de maio para o sorteio, né? A conta será dia 21 de maio. Então, a gente pensa que até lá, nós estaremos com todas as nossas cartelas vendidas. Nós precisamos vender as cartelas. E nós contamos com você que está aí assistindo a gente. Mesmo que você não... Mesmo que você não more aqui na nossa cidade de Umarama, Paraná, mas você pode... Se você não... Liga! Dá para ligar? Dá para você entrar em vídeo com alguém também? Sim, nós vamos deixar disponível aqui para vocês no programa. Você tem um jeitinho para comprar, pode ter certeza. Nós vamos deixar disponível para vocês no programa. Nós temos a cartela com o Pix, né? Hoje, tão em moda, né? Ai, isso é prático. Você comprar e pagar pelo Pix, né? O Pix que nós disponibilizamos é o mesmo número de WhatsApp, porque quando você compra pelo Pix, você tem que ter um certo cuidado. Então, assim, você comprou, você vai receber o comprovante de que você pagou pelo Pix. Esse comprovante você vai devolver para este número de WhatsApp, que é o mesmo número do Pix. A pessoa vai receber ele, tá? E vai devolver para o comprador a sua cartela, as suas cartelas, os números que ele estará concorrendo na noite do sorteio. Então, assim, é uma mão de via dupla. Você compra, faz o seu pagamento pelo Pix, envia para o número de WhatsApp, esse número de WhatsApp vai devolver para você, comprador, os números das suas cartelas. Eu tenho feito muito isso com os meus amigos, né? Com os meus colaboradores, com os meus parceiros e com o meu Pix. Mas nós não podíamos fazer isso de uma forma mais global. Então, nós disponibilizamos este número para que as pessoas de longe, né? Que não sejam daqui, da região, que não podem, não têm a oportunidade de chegar e falar, Val, traz quatro, cinco cartelas, um bloco aí para mim, pessoalmente, que ela possa adquirir através desse método de compra. Agora tem gente que gosta de comprar pelo número, né? Tem número as cartelas? Tem, sim. Então, é isso que eu falei, né? Das pessoas, assim, às vezes, querem entrar em vídeo, alguma coisa, e, ó, mostra as cartelas para mim, mostra os números que tem. Daí fica um pouco mais difícil, eu acho. É um pouco mais difícil. Mas, assim, por exemplo, eu tenho aqui disponível... Mas é importante que você colabore, não vá pelo número. É, eu tenho disponível aqui do 99511 até o número tal. Qual que você quer? Até dá para fazer isso quando é... Eu também tenho. Quando é... Quando a relação é via telefone. Aí é mais fácil, né? Isso, é verdade. Aí é mais fácil. Ou por mensagem de WhatsApp também é possível, né? Claro. Até eu já tirei aqui, eu já preenchi a minha. Só para mostrar para vocês, para não mostrar todas. Mas como eu já falei para vocês no programa, eu tenho cartelas. Vocês podem ligar e... E podem vir buscar aqui no nosso estúdio. Marcamos um horário para vocês virem buscar. Sem problema nenhum, tá bom? Eu não posso levar até você, mas você pode vir buscar. Pode vir até a mim, então. Pegar as cartelas. Eu que estou vendendo, tá bom? Você já vendeu bastante? Algumas. Na realidade, eu tenho que... Eu tenho que mostrar serviço, né? Não. Essa aqui, ela mostra sempre isso mesmo. Quando ela pega... Eu tenho que mostrar serviço. Quando tem um projeto. Eu tenho que mobilizar. Tenho que mobilizar aí os meus parceiros, meus amigos, né? Que a gente tem aí os parceiros da vida, os parceiros dos projetos, né? Esse pessoal todo aí, os amigos do coração que estão aí junto. Amigos de toda a região. Amigos de Maringá, de Cascavel, de Londrina, de Curitiba. Todos os Rotares, por exemplo. Amigos, amigos pessoais meus. Amigos do Rotares também. E de todas essas regiões. E todos os rotarianos do nosso distrito, né? Que queiram participar da Ação Solidária. A causa é muito nobre, né, Tamires? E aí, assim, cartelas a 10 reais. Super acessível, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de ganhar, de concorrer aos 5 prêmios, que são prêmios bons. E ainda tem 5 rodadas, né? As rodadas da sorte. No valor de 500 reais cada uma em dinheiro. Então, assim, são 10 bons prêmios que você pode ter a sorte de ganhar com 10 reais, né? Adquirindo uma cartela de 10 reais. Verdade. Agora, vocês que estão aí nos assistindo também, cartela não te importa, mas tocou o seu coração pelo banco de leite humano, que é o sonho, é um projeto da nossa cidade. A cidade de Humarama é uma cidade de 110, 115 mil habitantes, mais ou menos. Exatamente, Tamires. É uma cidade pequena, mas nós precisamos muito de ajuda de vocês. Então, se vocês quiserem, pode entrar em contato comigo. Meu telefone está aí. Pode passar um pix. Liga para mim, eu passo o número do meu pix. Você pode passar. E não importa de onde, se você está lá em Sorocaba, São Paulo, se você está em Minas, aonde for. Tocou no seu coração? Entre em contato com a gente. É isso que nós queremos. É vender. Mas também, se não importar a cartela, também, sem problemas. Exatamente. A gente está com o espaço físico onde vai ser instalado está praticamente pronto, faltando pouquinhos detalhes. O espaço, assim, respeitando todas as regras da Agência Nacional de Vigilância, da Rede Nacional de Bancos de Leite, Ministério da Saúde, projetos físicos aprovado pela Vigilância Sanitária. Estão seguindo todas as regras obrigatórias para a instalação de um banco de leite humano. E, às vezes, a gente fala assim, o Moarama não tem nem 120 mil habitantes. Mas nós passamos de 250 mil quando a gente pensa na região, quando a gente pensa que todos esses bebês, eles acabam migrando para a maternidade regional. As mãezinhas vêm ter os seus bebezinhos na maternidade. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é o seguinte, todo esse trabalho que é feito ali pela maternidade regional, meus amigos, minhas amigas, é pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, é um atendimento, eu não uso, eu não gosto, porque não é real e não é verdadeiro, dizer que é um tratamento, é um atendimento gratuito, porque nós somos cidadãos e nós pagamos impostos. Exatamente. E impostos caros. Então, não é gratuito, mas, através do Sistema Único de Saúde, você tem o acesso, todos os municípios que são da nossa regional de saúde, são 21, contando com o Moarama, através das suas redes de referência, que começa lá na Unidade Básica de Saúde, vem para o Centro Mãe e a referência é a maternidade regional, Norospar. Então, é através do Sistema Único de Saúde, esse Banco de Leite tem esse grande intuito, tem isso nele, de ser um serviço do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas ficam achando que vai ser um banco de leite humano particular, que vai poder comprar um leite humano. Chega lá e compra um vitinho de leite. Não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona. Então, é um serviço instalado para atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. Poderá atender hospitais privados? Claro que poderá. Sim, desde que haja toda uma forma de ajuste nisso, que é o que a gente fala das pactuações. Nada impede de fornecer leite para outras instituições que sejam realmente necessárias, que precisem naquele momento, que não tenha outra fonte e que o bebê esteja realmente precisando para salvar a vida dele. Porém, não é atendimento privado. É atendimento do Sistema Único de Saúde que o banco de leite vai fazer. SUS. O nosso grande Sistema Único de Saúde. Universal. Exatamente. Imposto que você paga. Sim, e pagamos bem. E pagamos muito bem, né? Mas muito bem. Por isso, para a gente, é bastante importante ter a contribuição realmente de toda a sociedade dentro de um projeto como esse. É um projeto social que nós estamos levando para um atendimento que é via Sistema Único de Saúde. Então, gente, é por isso que nós estamos aí, né? Oferecendo, então, as cartelas para vocês só R$10. Você quer falar dos prêmios aí? Você tem os prêmios? Nós podemos, sim, ó. O primeiro prêmio... Os prêmios são muito bons, viu? É, um notebook. O segundo prêmio é um celular, um aparelho de celular. O terceiro prêmio, um super prêmio, né? Uma TV de LED 50 polegadas. Boa. O quarto prêmio, uma bicicleta. E o quinto prêmio, um aparelho de ar-condicionado split. Muito bom. E ainda, cinco sorteios no giro da sorte, no valor de R$500, cada um. Ai, que bacana. Em dinheiro. Legal também, né? Muito bacana. Muito bom. Então, dia 21 de maio, Tamires, às 19h30, através do Facebook do Rotary Humo Arama, tá? A transmissão será ao vivo na página do Rotary Humo Arama. Sairá a transmissão lá da Casa da Amizade. Como que as pessoas vão procurar lá, quem não sabe? Entra no Facebook. Entra lá no Facebook. Rotary Humo Arama. Rotary Clube Humo Arama. Rotary Clube Humo Arama. Humo Arama. Assim já vai entrar. É só Rotary Clube Humo Arama, né? Sim. Que é o nosso clube, o primeiro clube de Humo Arama, né? E nós estamos juntos, né? Três clubes de Rotary nessa ação solidária. Nós nos unimos. O Rotary Clube Humo Arama, o Rotary Clube Humo Arama Catedral, que é o meu clube, que foi quem fez esse projeto, quem desenvolveu esse projeto, né? Que trabalhou todo esse projeto. E o Rotary Clube Humo Arama Capital da Amizade, né? Então, esses três clubes se uniram para fazer a ação solidária. Que bom. Que tem como objetivo primário a instalação do Banco de Leite Humano. Mas, em havendo sucesso, todos os outros projetos dos três clubes que estão parados também serão beneficiados, Tamir. Acho que isso é muito importante. Nossa, que bacana. Então, havendo realmente um sucesso legal da ação solidária, né? Primariamente, instalação do Banco de Leite Humano, né? A junção desses três clubes. E, na sequência, havendo saldo, vai para os projetos que estão parados dos três clubes. Olha que bacana. Um ajudando o outro. É. O Márcio Roco esteve aqui no programa esses dias também, né? Veio trazer as cartelas, veio falar que ele é do clube, do Rotary Clube Humo Arama, né? Isso, perfeito. E ele veio falar também, falou um monte de você também, porque a Valdete sempre, no catedral, ela encabeçou os projetos e os projetos deram muito certo. Como eu tinha comentado com vocês anteriormente, a respeito da brinquedoteca do Hospital Norosbar. Fala um pouquinho desse projeto também, que foi muito lindo. Foi. Foi um grande sonho realizado. A gente vira, 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 como diz, né? E a gente está envolvido em projetos voltados para a área da saúde. O Rotary Catedral, ele tem muito disso. Nós temos muito disso. Não sei porquê. Não sei se é porque a gente tem muita gente da área da saúde dentro dos associados, né? Então, assim, é um perfil do Rotary Clube Humo Arama Catedral trabalhar muito com projetos, né? Projetos humanitários, projetos de educação e saúde, como o Movimento Humo Arama Rosa, que a gente traz aí toda a campanha do Agosto Azul, Outubro Rosa, Novembro Dourado, né? As campanhas de prevenção ao câncer. E a gente já, assim, de muitos e muitos anos, Tamiris, que a gente vem com um foco muito grande em projetos da área de saúde, né? E a gente tem passado, não deixando para trás, as instituições hospitalares. E quando a gente lida com a questão das instituições hospitalares, é difícil para nós, enquanto clube de serviço, trabalharmos projetos como a gente trabalha com a comunidade, fazendo promoção, prevenção, né? Porque a gente entende e sabe que uma instituição hospitalar, ela é uma instituição de assistência. Ou seja, quando nada mais deu certo, vai para onde? Vai para o hospital. Então, é uma unidade de assistência. E a unidade de assistência, ela requer o quê de nós enquanto parceiros, enquanto clube de serviço? Ela requer equipamentos. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, é com equipamentos, insumos, né? Esse tipo de projeto é que a gente consegue trabalhar com as instituições hospitalares. Então, a gente já perpassou por várias aqui, praticamente todas as instituições hospitalares. Só tem uma que o meu clube ainda não fez nenhum projeto, né? Mas, quiçá, a gente fará no futuro. Mas, assim, com a Norospar, o primeiro projeto que a gente fez foi o da Brinquedoteca. Que ficou lindo. Que nós chegamos, assim, chegou para a gente essa necessidade, né? E foi uma necessidade que mexeu muito com o nosso emocional, com o nosso coração. Porque a gente foi conhecer o espaço, a gente foi ver qual era a necessidade e era uma necessidade extremamente real. Era bem deficitário e eles estavam com bastante dificuldade de fazer isso acontecer e a necessidade existia. Inclusive, foi dentro desse processo que a gente também se aproximou um pouco mais da necessidade do banco de leite. Porque foi quando a gente viu onde o posto de coleta estava instalado e como ele estava funcionando e o sucesso que ele obtinha com tão pouco. O quanto ele salvava de vidas ainda com tão pouco que ele tinha. Então, assim, a Brinquedoteca foi a porta de entrada para o projeto do Banco de Leite Humano. Ficou linda, ficou maravilhosa. Para as criancinhas que estão lá, para as mães, é um espaço lúdico, educativo. Não é um projeto que liga o outro, né? Exatamente. Então, assim, foi um projeto feito com muito amor, com muita doação, com muito carinho dos rotarianos. Foi um projeto distrital. Nós tivemos um aporte do distrito também. E foi muito gratificante realizá-lo. Ah, eu achei muito bonito. Eu sei que... Eu lembro que o doutor Frederico estava envolvido, a doutora Marcela. Sim, doutora Marcela, o doutor Fernando fez uma doação enorme de brinquedos. Foi. É, muito, muito, muito. O Marcos Vaz, nosso cartunista, fez uma doação enorme de livros, de livrinhos de história, de historinhas em quadrinhos. Então, assim, foi muita coisa, né? A gente adquiriu muitos brinquedos didáticos mesmo, né? E todos os móveis, a decoração. Foi muito lindo. Ficou um espaço maravilhoso. Ficou mesmo, porque quando colocaram, abriram as crianças de dois, três aninhos que estavam ali, internados, eu lembro, nossa, já corri, sentaram nas cadeirinhas e os rotarianos ali já ensinando, jogando junto. Gente, foi... Emocionante, né? Foi emocionante. Isso é um marco na minha vida e eu levo comigo para sempre. Obrigada. É muito bom esses projetos que fazem a diferença mesmo e que mexem com a emoção das pessoas. Sim. e principalmente quando envolve crianças. Criança, né, Tamir? Que é tudo de bom, né? É o futuro do nosso país, né? Você já tem netos ou não? Ainda não. Ai, tão bom netos. Ela fica fazendo inveja. Eu tenho as minhas, então é por isso que eu falo. Mas eu adoto os dos outros. Adota, né? Adota. Pega um pouquinho para mim. Ai, você é muito gostoso e geralmente as mãezinhas que estão ali internadas com as crianças, elas passam dias, semanas ali internadas, né? Exato. Elas não ficam um pouquinho o tempo, mas o hospital deu um jeitinho lá no espaço e colocado. E foi muito lindo. O banco de leite vai ser ali também? Não vai ser na Norospar. Não na Norospar. O banco de leite ele vai ser instalado no Centro Mãe. No Centro Mãe. É, que fica na Rua Ministro Oliveira Salazar. Precisávamos... Que tem um espaço maravilhoso, é lindo. É, que precisávamos de um espaço que respeitasse todas as regras e todas as normas exigidas pela Anvisa. E esse espaço é... Lá no Centro Mãe ele estava disponível. Então, está sendo muito bem preparado, está ficando maravilhoso. Ai, imagina, gente. Tudo fica muito gostoso. e quando a Valdete está à frente disso tudo, ninguém trabalha sozinho. Não, de forma alguma. Muitas pessoas. Mas quando ela está envolvida nisso, as coisas acontecem. Eu o admiro muito, muito, muito. Sempre falo para ela. Obrigada. Porque eu o amo demais. Obrigada, Tamir. Obrigada. Fica à vontade para as suas considerações para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Bom, primeiro, claro, agradecer imensamente a Deus a oportunidade de a gente poder estar aqui mais uma vez com você, com o teu público, falando de um projeto que vem para salvar vidas. Amém. Em momentos tão difíceis que a gente tem vivido, com tantas dificuldades, tantas perdas, tantas dores, né? E a gente ainda buscar. Todo mundo pode. Eu garanto para vocês isso. Todo mundo pode buscar lá dentro de si um pouquinho para se doar. doar um pouco de si mesmo para o outro, fazer a diferença na vida do outro. E ao fazer a diferença na vida do outro, você vai estar fazendo a diferença na sua própria vida. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, agradecer imensamente, agradecer imensamente a todos que já adquiriram as cartelas e a você que ainda não adquiriu, nos procure, fale conosco, as redes sociais têm aí disponível, o programa também tem disponível, todos os rotarianos também têm disponível. Então, nos procure, nos ajude, nos ajude a ajudar. É isso aí. É o nosso lema hoje, nos ajude a ajudar. que com certeza nós teremos sucesso, com certeza absoluta. Eu creio muito que nós teremos sucesso nessa nossa nova empreitada. Já tem. Muito obrigada. Já tem todo o sucesso, com certeza. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada, igualmente. E que Deus esteja à frente de tudo e na vida de vocês. Manda um beijo, um abraço para a sua mãe. Será entregue, com certeza. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, mas estarei na cozinha.